Tem um assunto que eu sei que ele dá muito medo para as pessoas, que é a tal da pronúncia do francês. E é justamente uma das minhas paixões na hora de ensinar o idioma. Alors, on y va? Isso que está escrito aqui na parte em vermelho. On y va? On y va? Isso significa vamos nessa? Então manda aqui um vamos nessa para a gente poder mergulhar de cabeça nesse assunto e principalmente sair da aula de hoje com exatamente o que você deve fazer para perder o seu medo de falar francês. Alors, c'est parti. A gente vai começar entendendo de onde vem esse danado, desse medo de falar. E aqui você vai reparar que eu não coloquei de falar francês. Eu coloquei de falar de modo geral. Porque, na verdade, esse medo é muito conectado. O medo de falar em público, o medo de falar na frente das pessoas e o medo de falar um outro idioma. A gente tem esse medo porque, quando a gente fala, a gente está se colocando na sociedade, na ágora, na sociedade mesmo. Acho que é mais fácil da gente falar assim. Então a gente tem o medo de falar, de modo geral, mas também acontece de que pessoas que não têm tanto medo de falar ou não se sentem tão inibidos na hora de falar o próprio idioma, na hora de descobrir um outro idioma, na hora de ativar o seu francês, bate aquele medo e aquela insegurança. Mas por que é que isso acontece? Bom, a gente tem uma sensação de que a gente tem que atingir a perfeição. E eu não sei se você já sentiu isso. Às vezes, em geral, isso é inconsciente na nossa cabeça. Ah, e eu preciso falar perfeito francês, falar como um nativo. Tira essa ideia da sua cabeça. Porque enquanto você fica focando em falar como um nativo ou uma nativa, você não aceita o seu processo de desenvolvimento no idioma. Porque você não é nativo ou nativa de francês, você é nativo ou nativo de outra língua. E está tudo bem. Isso não quer dizer que você vai falar mal o idioma. Isso quer dizer que a sua história, a sua origem, a história da sua família, a sua cultura, isso importa no processo de aprendizado. E outro ponto que acontece muito é que às vezes a gente tem esse desejo pela perfeição, porque na verdade, no fundo, a gente tem, ou nem é no fundo, às vezes é na superfície mesmo, a gente tem um desejo, uma vontade muito grande de ser aceitos e admirados. Eu vou pôr aqui um pouquinho maior para você conseguir enxergar o slide, tá? Essa sensação de que a gente gostaria de ser aceitos ou admirados pelos outros. Que os outros olhassem para a gente e falassem uau, como ela fala bem francês. Ou como ele fala bem francês. A gente tem essa vontade. E não é... Nem é saudável a gente não assumir isso. Por quê? Porque quando a gente não assume, a gente fica achando que é porque a gente fala mal, que é porque o outro fala muito melhor. Então a gente fica com essas comparações. Quando, na verdade, a gente sim tem esse desejo, é só um detalhe. Sabe quem a gente mais admira na vida? As pessoas que vão lá e fazem acontecer. Aí, ó, onde vai de novo a nossa expressão de hoje? Onde vai? Vamos nessa. Porque o que mais importa é a sua ação. A perfeição, ela não chega assim, ó, pronto, chegou a perfeição. Aliás, na verdade, a perfeição não existe. E é um processo você ir melhorando a cada momento. O processo de descoberta de um idioma, ele é um processo de melhoria contínua, de aperfeiçoamento contínuo. E por isso, se você tem medo de falar, o que você mais precisa fazer é falar. Mas a gente já vai ver como é que você pode colocar isso em prática. E, finalmente, tem uma outra razão desse medo de falar um idioma estrangeiro ou francês. É o medo do desconhecido. A gente não se reconhece. Por exemplo, se você começar a falar bonjour, je m'appelle e o seu nome, é muito provável que você não se reconheça. Você escuta a sua voz e você não reconhece a sua voz. Não parece você falando. Parece meio estranho. E esse desconhecido, ele dá um certo pânico na gente. Porque parece que a gente perde o quê? O controle da situação. Mas, ao mesmo tempo que a sensação de perder o controle da situação pode ser assustadora, eu te garanto que uma das coisas mais lindas do aprendizado de um idioma, de realmente você conseguir usar o francês em qualquer situação, é você poder ser quem você quiser ser. Não necessariamente ficar amarrada, amarrado àquele você ou aquela você de antes. E eu sei que pode parecer um papo de louco, mas se você conversar com qualquer pessoa que seja bilíngue, trilíngue e poliglota, essa pessoa vai falar que uma das coisas que ela mais gosta, provavelmente, é a sensação de poder ser uma pessoa diferente em outro idioma.